Minuto Aromático Minuto Aromático Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático Manhã de quinta-feira, dia 8 de agosto, de regresso ao nosso Minuto Aromático. E este vai mesmo ser um Minuto Aromático, verdadeiramente. Gostava que os nossos ouvintes também pudessem sentir o aroma, a menta, que já se sente aqui no estúdio da Rádio Alto Minho. E isto porque hoje vamos falar da hortelã menta. Cristina, muito bom dia. Hoje trouxeste um aroma de veras agradável contigo. Bom dia, Rui. É verdade. A hortelã menta tem um aroma muito agradável e intenso e também é muito saborosa. Agora, no verão, o seu sabor é verdadeiramente estonteante, tenho que dizer isto. Estamos a falar de um sabor e de um aroma intenso, refrescante. Quais são as aplicações culinárias que nos sugeres para esta planta? A hortelã é ótima para matizar saladas, sejam tanto de legumes como de frutas, de sopas. Antigamente usava-se imenso na canja, por exemplo. Sobremesas de chocolate combina muito bem. Gelados, coquetéis, por exemplo, temos o mais famoso que são os morritos. Insumos de fruta, limonadas também combina muito bem. E sangrias também. Ora, tudo coisas boas que nós usamos e abusemos, sobretudo nesta altura de verão. Benefícios saudáveis para esta erva aromática? A hortelã menta tem uma função descongestionante. Por exemplo, antigamente cheiravam-se muito as folhas do eucalipto, por causa dessa função. As folhas da hortelã têm a mesma função descongestionante e é indicado também no tratamento da gripe. Também evita situações de azia, má digestão e também ajuda a aliviar dores abdominais e musculares. Acho que encontramos aqui um bom aliado para aquilo que é o nosso dia-a-dia. Sim, a hortelã é uma das plantas com propriedades medicinais mais antigas que se tem registro que já é utilizada na indústria farmacêutica. As folhas têm, de resto, características especiais, não é? Sim. As folhas têm vitamina A, B, C, minerais. Também têm cálcio, fósforo, ferro e potássio. Muito bem. Em relação aos cuidados, é uma planta sensível? Devemos ter alguns cuidados em particular com ela? Não, não é uma planta sensível. Ela é bastante resistente e normalmente cresce e alastra-se imenso. Muitas pessoas até lhe chamam quase de praga porque ela cresce imenso. Por isso aconselho a colocá-la num vaso maior e não diretamente na terra porque senão pode crescer demasiado. Muito bem. Ficamos aqui com essas indicações. E por falar em indicações, que outras dicas nos podes dar acerca da hortelã-meta? O que é que acha de preparar um after-hate caseiro? Não sei se é preciso. Eu acho uma boa ideia. Acho uma ótima dica. Deve ser saudável também, não é? Sim. É muito simples de fazer. Apenas temos que derreter o chocolate. Depois misturamos folhas de hortelã picadas e levamos ao frigorífico até solidificar. Eu costumo fazer com chocolate preto e gosto muito. Muito bem. Fica aqui essa belíssima sugestão e saudável também, de alguma forma, não é? Para a semana. Voltamos. Já podemos saber que erva aromática é que vamos apresentar aqui no nosso minuto aromático? Sim. Para a semana vamos continuar com este paladar refrescante e vamos falar no pois. Ok. Vai ser seguramente mais um minuto aromático cheio de sabor e de intensidade. Cristina, ficamos por aqui então até para a semana, a continuação de um ótimo verão e vou passar pelo site para descobrir outras receitas também que podemos utilizar neste período de verão, ao longo do ano, mas particularmente neste período de verão através de aromáticas vivas. Sim. Só antes de ir embora, só para avisar que aromáticas vivas está no Jardim Público de Viana do Castelo desde segunda-feira e vai estar até o final das festas do dia 20 da Senhora da Agnia. Portanto, é mais uma forma que temos de contactarem diretamente com aromáticas vivas, descobrirem todas estas maravilhosas ervas aromáticas e outras plantas que estão disponíveis também então através desta exposição. Agora sim, então até para a semana, Cristina. Sim, até para a semana. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Aromáticas vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático. Minuto Aromático. Minuto Aromático. Minuto Aromático. Minuto Aromático. Minuto Aromático. Obrigado.